Eu não sei viver sem você E se ainda me quiser Eu não vou lhe decepcionar Imploro minha raça aos seus pés E se ainda me quiser Eu não vou lhe decepcionar Largo tudo e me volto a você E se ainda me quiser Eu não vou lhe decepcionar Dor mundo e em rimas não vê E se ainda me quiser Eu não vou lhe decepcionar Lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Lhe dou uma tonelada de amor De amor Au seu lado eu sou carnaval E se ainda me quiser Eu não vou lhe decepcionar Eu viro uma escrava de você preto E se ainda me quiser Eu não vou lhe decepcionar Meu futuro pertence a você E se ainda me quiser Eu não vou lhe decepcionar E se ainda me quiser Eu não vou lhe decepcionar Lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor Lhe dou uma tonelada de amor Uma tonelada de amor De amor Vamos andar embaixo da lua De mãos dadas e cara pro vento Pés descalços pisarem espumas Que lambem areias no mar em movimento Deixa eu tocar os seus cabelos negros Veja seu rosto belo de santa Vamos casar, criar belos filhos Que a nossa alma é leve em esperança E você é tão jovem Eu idade de Cristo E a nossa briga é pura perda de tempo Eu te amo e você me ama Vamos dormir na lua de um bom tempo Feche os olhos, meu bem, adormeça Negócio a cabeça no meu peito Então Só não me deixe nunca mais sozinha Pois sem você morro de solidão Amor Amor Uma tonelada de amor 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 Obrigado.